Nossa, é muito legal a minha vida de sereia, eu vivo nessa praia todinha aqui pra mim Ai, eu amo muito, sério, de verdade, mas pena que às vezes eu tenho que voltar ao normal Porque eu tenho que ir pra escola e tudo mais, tenho que fazer essas coisas, né? E eu não gosto tanto, eu gosto de ficar aqui, ó, nadando e nadando e nadando Porque é muito, mas muito legal mesmo Mas tem um problema, ninguém sabe, nenhuma das minhas amigas da escola sabe que eu sou sereia E, bom, eu mantenho isso em segredo porque é melhor pra mim, né? É, eu sei que as pessoas podem fazer mal se descobrirem que eu sou sereia Então eu vou comer meu sanduíche natural agora E daqui a pouco eu vou ir pra escola porque, bom, já tá na hora, né? Mas tudo bem, é melhor eu me arrumar logo antes também Vai que minhas amigas passam aí, né, pra me buscar ou algo do tipo Mas antes eu vou dar uma nadadinha Bora! Ai, Laura, eu não tô aguentando mais esperar a Camila Ela está demorando muito Ela sempre demora toda hora Ah, deixa ela, amiga, ela é assim mesmo Qual o problema dela demorar só um pouquinho? Eu, hein? Ah, mas ela tá demorando até demais Oi, meninas, cheguei, cheguei, cheguei Oi, Camila Que roupa linda, Camila É, vocês viram, gente, eu consegui ela Como você conseguiu? Ué, eu comprei na loja de roupa Nossa, eu nunca vi uma roupa dessa em nenhum lugar Linda, perfeita Nem era? Ah, era a única que tinha lá na Rockstar, gente Ah, que linda Mas eu nunca vi lá Ué, mas aí você não foi no dia que teve, viu? É, Luísa, mas tinha sim Ah, mas quando eu fui, não tava Ah, mas quando eu fui, tava, né? Mas tudo bem, então, gente Bom, vamos lá, então Vamos estudar, gente Vamos Hoje eu tô bem animada Ai, eu também Oi, professora Oi, professora Ai, meninas, sentem-se aí Vamos estudar hoje Alguém aí acredita em alguma coisa que Tipo assim, por exemplo, vai Eu acredito no lobisomem Uma coisa que não existe E vocês? Ah, não acredito em nada Bom, professora Eu acho que possa existir sereia Será que é verdade? Sereias, Laura? Aham Sereias Nossa, é bem diferente, né? Ah, professora Eu não acredito em nada Eu acho que nada existe, não É, eu também Ah, certeza Sereias é uma boa opção, viu, Laura? Porque eu ouvi dizer há muito tempo atrás Que as sereias Elas gostavam muito de comer saladas E também Elas viviam lá na praia de Brookhaven Nossa, professora Eu adorava É uma sereia Meu sonho Elas são tão lindas Eu também Ai, professora Só que eu não gosto muito de água Ai, professora Mas eu acho que isso não é verdade Já faz muito tempo essas coisas, né? Não é verdade, não Ai, Camila Mas não se pode ter tanta certeza Uma hora ou outra É claro que vai existir, né, gente? Eu tenho certeza Eu adoro sereias Ai, é verdade, viu, professora? Ah, eu não acredito nessas coisas, não Ai, vamos mudar de assunto, gente Vamos falar sobre outra coisa, né, professora? Eu acho, assim, que o lobisomem é bem legal É bem interessante Ah, é Realmente, o que vocês acham, gente? Ah, eu acho que não existe, professora Porque ele é só uma lenda Eu também acho, professora, que não existe É, igual as sereias É uma lenda É Ai, tudo bem, gente Mas o trabalho de vocês hoje é falar sobre isso, sabe? Sobre lendas que vocês acham que realmente existiu aí No nosso mundo de hoje em dia Então, trabalho feito Amanhã eu quero ele na minha mesa Tá bom, professora Tá bom Ok, professora Bom, meninas Do que vocês vão falar? Eu vou falar de sereia, claro Sereia, Laura? Ah, eu acho que eu vou falar de lobisomem De lobisomem? E você, Camila? Ah, eu não sei, gente Eu não acredito muito em lendas Talvez eu fale sobre a cuca Cuca? Cuca? É, do folclore Ah, tá Não é que ela existiu, né? Eu não sei Ah Não sei Mas quando fala de sereia, você fica meio estranha Você fala tudo em negativo Parece que não quer que existe sereia Parece que você tá engaguejando toda hora Não, gente Não que é isso É que eu realmente não acredito em sereia Eu acho que não existe, não, gente Ah, tá bom Vocês estão bem doidos na cabeça Mas tudo bem, né? É o que vocês acreditam Ah, eu não acredito em nada Só tô fazendo a minha parte Que é a lição Vai uma pizzinha Camila Eu vou de frutas mesmo Mas você sempre come isso todo dia Você não come uma pizza no salgadinho É que eu gosto de salada Salada? É, eu só como saladas e frutas Eu, hein? Que coisa mais sem graça Não é sem graça, é gostoso, gente Vocês adorariam comer a minha salada Mas por que você gosta de comer salada? Sendo que sereias gostam de comer saladas E você... Ah E você tá com roupa de sereia Não, a minha roupa não é de sereia Ela só é colorida e holográfica E outra, gente Eu gosto de comer... Mas é as cores das sereias Não, mas não é não Gente, olha Tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo Eu gosto de comer essas coisas Porque eu sou vegana Ah, tá, entende Entendeu? Eu só como fruta e verduras, gente Nada derivado do animal Nem nada, entendeu? Nem peixe Não, nem peixe Tá doida? Por que a gente comeria os peixes? Mas peixe é bom É carne branca Faz bem Não, não, gente Nossa, que crime Comer peixe Nossa, Camila Vai machucar os amigos Quer dizer, os peixes? Meu Deus, Camila Não precisa ficar estressada É Ai, mas comer peixe não, gente Tirem da alimentação Camila Por que você não convida a gente Pra ir lá na sua casa? É A sua casa na praia Mó chique A gente queria tanto ir Ah, se vocês quiserem ir Pode ir hoje, tá? Mas não pode ficar muito tempo Por quê? Por quê? Porque eu preciso limpar Ela tá bem suja Ah, tá bom A gente pode ir lá mais tarde Ah, pode Você quiser ir agora? Ah, então vamos lá Vamos rápido, né? Porque eu preciso tomar meu banho E tudo mais Ué, você não tomou banho hoje, não? Você não tomou banho? Não, eu tô com meu carro, hein? Mas eu tenho que tomar vários Tá bom Ai, Luísa, você vai gostar bastante da minha casa Ah, eu acho mesmo Então vamos lá, né? A nossa amiga tá vindo ali, né? A Laura Bom, só não fique muito perto da praia em si, tá? Dos arredores Por quê? Por quê? Do fundão É perigoso E também, gente, olha Sem brincadeirinha de jogar água uma na outra, tá? É perigoso pra mim Por quê? É perigoso, Camila? Porque tem alergia à água salgada Sabe como é, né? Ah, você não pode entrar na água? Ah, sim Poder eu posso, mas depende Ah, entendi Entendeu? Só água doce Quer dizer, nem isso Então não taque em água em mim, tá? Nossa, quanto mistério eu, hein? Só água normal? Não, nem água normal A gente só não taque em água em mim, tá? Se vocês quiserem entrar Não pode tacar água em você Não, mas se vocês quiserem entrar, pode, tá? Mas e se você quiser beber? Não, beber é diferente Mas você só não pode jogar em mim, sabe? Assim, no meu corpo E sorvete você toma? Não Nem sorvete? Nem sorvete, não Nada que é gelado, assim? Não, não, não Ai, que vida mais sem graça Depende, sorvete é gostoso Eu comi uma vez, mas eu odiei, sabe? Meio sem gosto Ah, entendi Mas se vocês quiserem pegar aí na geladeira Ah, eu quero um Fiquem à vontade, meninas Toma, pode pegar aí Mas tem gosto de algas? É É um sorvete diferenciado Esqueci de falar pra vocês, tá, meninas? É um sorvete diferenciado É, porque eu não gosto de algas Ah, eu não quero não Obrigada, eu não gostei Vocês sabem, eu não como assim essas coisas Mas só tem fruta, não tem uma empadinha, uma coxinha? Ah, não Deixa eu ver Olha a coisa assim gostosa que eu teria Ah, tem pizza É, é pizza vegana também Queijo É de tofu E o molho É molho normal É Ai, Camila Sua vida é meio sem graça Me desculpa É, gente Ai, desde criança Essas comidas estranhas É Que você come Né, Luísa? Verdade Isso tá meio estranho Ai, gente Gente, vocês precisam ir embora Porque eu preciso ir embora agora Eu tô passando mal Tchau, meninas Ah, tá Tchau, do nada Tchau, hein Tchau, meninas Tchau Nossa, Luísa Você viu isso? Ela nos esboçou Do nada Ela começou a passar mal Ah Mas, bem Vamos pra casa, né? Dirige aí, Laura Ai, tá bom Vamos embora, Luísa Vamos Tchau, amiga Tchau, Luísa Tchau Até amanhã Tchau, Laura Nossa Isso tá me cheirando Um pouco estranho, hein? Por que que ela Passou mal Na frente da gente E só come coisa vegana? Ela nem era assim, bebê Ai, isso tá um pouco estranho Ela só come coisa vegana E também as coisas Têm gosto de alga Não sei porquê E também ela mora na praia Onde que as sereias Guardavam o segredo Delas na praia E que elas moravam Isso tá um pouco estranho Eu preciso desvendar Esse mistério Bem, tá muito estranho As coisas que aconteceram Hoje na casa da Camila E a casa dela Tava com cheiro de peixe Que Nossa Senhora Tava passando mal Pois bem Ela precisava limpar Mesmo aquela casa E uma coisa Que eu achei muito estranha Ela passar mal do nada E falar pra gente Correndo Ela tava bem E foram aquelas Comidas estranhas Cheias de algas E veganas Bom Deve ser assim mesmo, né? Que os pais dela Educou com ela Mas que tá estranho A citar Ufa Ainda bem que elas foram embora Quase que eu morri Agora de sem ar Porque meu Deus do céu Eu tava precisando Entrar na água Urgente Eu não posso ficar Muito tempo fora No máximo Cinco horinhas E olha lá E olha que já passou Todo esse tempo Ainda bem que elas foram embora Eu não posso me arriscar mais Eu preciso que elas não venham Tanto assim na minha casa E eu preciso ficar mais tempo Agora na água, né? Que agora eu tô virando Já sou adolescente Daqui a pouco vem a fase adulta Eu vou precisar ficar muito Mas muito mais tempo ainda Então, bom Eu vou ficar curtindo aqui um pouco E daqui a pouco Eu vou entrar pra dormir, né? Porque já já vai ficar de noite Mas espero que elas não tenham Bom, desconfiado de nada Pelo menos a Luísa Ela tá um pouco estranha E realmente já ficou de noite Eu acho melhor eu terminar aqui E já já ir dormir Bem Já que já escureceu Eu mudei de ideia Eu acho que eu vou fazer o trabalho Das sereias da escola E bem Do que fazer aquele Lobisomem Sei lá Mas eu acho que eu vou Na casa da Camila Porque tem tudo a ver Praia Onde que as sereias ficam Então eu acho que eu vou saber Um pouco mais E também A história da Camila Tá muito suspeita E eu acho que eu vou levar Junto com a Laura Porque eu acho que ela vai querer Também Sei lá Depende dela Bem Eu vou chamar ela É Laura É a Laura Ué Que que a Luísa Tá me chamando Bem na hora que eu tô fazendo O meu trabalho Laura Que foi Luísa Tô fazendo o trabalho Aqui Que você quer amiga Você quer saber De algumas coisas Comigo sobre o trabalho Que trabalho Você não ia fazer Do lobisomem Eu não vou fazer mais Eu vou fazer o das sereias E pra eu descobrir Mais coisas Eu acho que eu vou Na casa da Camila Não Pra que Você vai na casa dela Ela não tem nada A ver com sereia Claro que tem a ver Mas para com isso Luísa Que que você tá achando Que é Que que você tá desconfiando Lá é a praia E também Ela tá com as roupas De sereia E tudo tem a ver Tá Amiga Para com isso Não existe sereia Eu não vou não Eu vou continuar fazendo O meu trabalho Aqui ó Que eu tenho que entregar Amanhã Ah Eu vou então Eu posso emprestar O seu carro rapidinho Porque o meu Tá lá na oficina Tá Pode Mas por favor Cuidado hein Para com essa loucura Que sereia não existe A gente acha Que pode existir né Mas a gente sabe Que na verdade Não existe Ah Você que sabe Tá Bem Eu já vou indo Tá Tá bom Cuida do meu carro Tá bom Tchau Laura Bem Agora eu vou lá Pra casa dela Que é mais ou menos Aqui ainda Bem que é pertinho E bem Tomara que eu descubra Alguma coisa Porque eu tô achando Isso muito estranho E ela só come Coisa vegana Bem Eu vou estacionar Meu carro Um pouco longe né Pra ela não ver Porque esse carro É chamativo Bem Eu vou ver Que eu vou ficar Um pouco escondida Meu Deus A Camila Tá na água O que é aquilo Uma calda Pera aí Eu não sei se é Camila Mas tem alguma coisa Na água E é rosa Meu Deus É loíro também Ai eu preciso correr Pra cá É melhor eu não Bater na porta não Eu acho que eu vou fazer O trabalho mais ou menos Aqui Pra ver se passa né Não sei Mas eu só sei Que isso tá muito estranho Meu Deus Eu tive que me esconder Eu acabei de ver A Luísa aqui na minha casa O que que ela tá fazendo aqui Ela tá louca Meu Deus do céu E agora O que eu vou fazer Pra eu trocar de roupa Eu vou ter que ir Pelo fundo aqui Mas como que eu vou fazer isso Pelo amor de Deus Eu tenho que ver Se ela não tá aqui Na minha casa É Dá pra eu entrar rapidão Ai meu Deus Ela quase me viu Eu preciso rápido Me esconder Mas minha calda Não vai sair tão rápido assim Ai meu Deus O que eu faço Bom É melhor eu aparecer Assim mesmo Eu vou ir Luísa Ah Oi Camila O que que você tá fazendo Aqui na minha casa Bem É que eu queria saber De alguma coisa Sobre sereza Eu queria fazer Um trabalho junto com você O que que é isso Na sua perna rosa Ah É É que eu tô fazendo Uma É Uma hidratação nova Por que que você Engaguejou tanto É É porque Não amiga Nada É de algas Tá Algas rosas Você já ouviu falar Não Pois é amiga Alga rosa Mas o que que você tá fazendo Aqui Luísa Sobre o trabalho Não tem nenhuma sereia Pode ir embora Tchau Luísa Não mas eu sei Que não tem nenhuma sereia Tchau Luísa Nossa que amiga Ela é Hein Ela ainda me expulsa Bem eu acho Que eu tô achando Isso muito estranho Eu acho que eu vou ficar Mais um pouco aqui Espiando ela por aqui Eu acho que vai dar Vou pegar meu binóculo Ai eu vou bem Entrar aqui dentro de casa Nossa Quase que ela viu Eu no meu formato De sereia Ainda bem que esse vestido Cobre bastante coisa E deixa eu na forma humana Só que só com essa lag Bom Eu vou tirar E vou voltar né A nadar Porque eu ainda não me recuperei As forças que eu preciso Então eu vou tirar Esse vestido aqui E vou voltar a nadar Eu acho que ela já foi embora Eu não tô vendo ela Deixa eu ver É realmente Não tô vendo ela Então eu acho que eu vou ficar Nadando por aí mesmo Ótimo Agora eu vou nadar De volta Ai meu Deus Eu tô muito empolgada Bora nadar Bora nadar Uhul Meu Deus Eu vi É ela mesmo Ai eu descobri Que ela é sereia Eu não tô acreditando nisso Peraí Deixa eu ver aqui É ela mesmo Ai cadê ela Ali Ela tá pulando Nossa Ela sabe fazer várias manobras Mas bem Eu descobri que ela é sereia Eu acho que eu vou contar É pra Laura Bem eu acho que eu já vou até saindo Já vi até demais Ai Tomara que ela não tenha me visto Bem eu acho que eu vou pro caminho mais longo Porque é mais fácil de ela não me ver Nossa como a Luísa é fuxiqueira Foi na casa da Camila Só pra ver se ela é sereia ou não Nada a ver É óbvio que não é sereia né Ai meu Deus E como ela é fofoqueira E curiosa Laura Laura Ai que que foi Luísa Eu descobri coisa dela O que não Me vem aqui me contar Para de inventar moda Luísa Eu gravei tudo Mentira Sim deixa eu pegar aqui meu celular Pra você ver tudo Aqui olha Eu não acredito Luísa você descobriu que ela é sereia Sim eu descobri E eu já tava preocupada também com ela Ela tava meio engaguejando Quando a gente falava de sereia E eu falei que estava muito estranho Então eu fui lá ver Então por isso que ela come só coisas frescas Salada Vegano E você viu o cheiro de peixe que tava a casa dela Sim E é por isso E eu acho que eu vou falar sobre isso do trabalho Mas é melhor não Bom e agora a gente vai pra escola amanhã Ou a gente vai na casa dela Olha vamos fazer assim Laura A gente dorme Ai de manhã a gente vai na casa dela Explicar tudo que aconteceu Pois bem Vamos fazer isso então amiga Então até amanhã Você vem me chamar Tá bom Tá bom Laura Tchau Tchau até amanhã Até Eu não tô acreditando que ela escondeu isso de nós Ai também eu já sabia que ela estava escondendo alguma coisa Eu já sabia Então eu já fui ligeira E já fui na casa dela Mas bem Amanhã ela vai ter uma boa surpresa Ai ai Que dia bonito hoje Pra ficar nadando o dia inteiro Já que hoje é sábado Então bom Na verdade a gente teria que ir pra escola né Mas eu não vou hoje pra escola não Tá um dia tão bonito E também Ai eu tô com um pouco de medo Será que a Luísa descobriu alguma coisa Eu espero que não né Ela veio aqui na minha casa Eu acho que ela tá desconfiada de alguma coisa né Mas tudo bem Eu vou continuar nadando aqui Porque já já tem que me arrumar Então bom É melhor eu ficar nadando aqui agora Esse tempo todo E essa manhã toda Bem Chegou o dia E já tá na hora De eu chamar a Laura Então eu já vou chamando E agora a Camila vai saber Que já descobriram o segredo dela Laura Laura Bora amiga Não vejo a hora de chegar lá Eu quero ver Você vai dirigindo Vai vai Porque eu tô muito nervosa Meu Deus Você nem desconfiava de nada amiga É óbvio que não Porque pra mim sereias não existem E só de saber Que ela é uma sereia Olha ali Meu Deus Eu tô vendo ela na piscina Camila Camila Quê? Como assim? Camila Vem aqui Não, não, não Não dá A gente já descobriu tudo Sim O que? Como assim? Vem Você tá com casa de sereia Que eu sei Aí ó Ai gente Meu Deus Como vocês souberam disso gente Era meu segredo Posso contar uma coisa Camila? Pode Luísa Eu que descobri tudo Eu sabia Você veio aqui na minha casa E não foi à toa Sim É porque a gente tava muito desconfiado Você gaguejava bastante Só falando de sereia Na verdade a gente falava de sereia E você gaguejava E isso já tava muito estranho pra mim Então Eu resolvi vir aqui na sua casa ontem E Vim descobrir o que tava acontecendo com você Se você tava escondendo alguma coisa de nós E você estava escondendo sim Então Eu já vim aqui Nossa Mas eu sabia que você tinha Vindo aqui na minha casa Não era pelo trabalho Ai por que que você veio Luísa? Isso era um segredo Era um Camila Camila não se desespere Meu Deus Eu tô meia feliz e meia assustada Ao mesmo tempo de saber que sereias existem Camila O que foi? A gente não vai falar nada pra ninguém Eu espero que não Porque isso é um segredo muito raro E eu não posso ficar falando pra ninguém Porque eles estão Os caçadores são as três sereias E eu não posso falar Nossa Meninas nem vamos falar sobre isso no trabalho A gente fala que sereias não existem É Você Laura que decidiu fazer sobre sereia Fala que não existe tá? Pode deixar E pelo amor de Deus gente Porque é um segredo muito grande Eu não pretendia contar pra vocês agora Só depois Mas amiga Como que é ter essas escamas aí E ficar respirando embaixo d'água? Olha gente É bem legal Sério De verdade Mas eu já tô acostumada né Tanto que Bom Vocês ficaram assustadas Que eu fiquei falando de peixe É porque os peixes são meus amigos né É Isso é verdade Sereias não matam E nem comem peixe É eu pelo menos não né Não sei se existem outros que comiam Mas eu não Mas tudo bem gente Vocês vão guardar segredo mesmo né Com certeza Ninguém vai saber Então bora nadar Tchau 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 Tchau